Música Ponta direita onde está Rafa Trabalão Ah, enfiada no comando do ataque Por ali mais uma vez, houve toque de cabeça GOOOOOOOL Voltou na sobra, chachá, bola ficou viva Foi pro chão, jogadora do Internacional O Andy pediu o pênalti, voltou, arremate, gol GOOOOOOOL Passamento na frente, tentou por ali Fabi Simões, já soltou pelo corredor central Uma pancada O Andy esticou no ponto futuro, buscou por ali a Mariana Pires Ela vai carregando, a Fabi Simões Carregou o Fabi, ninguém chega pra marcar Com isso ela leva o arremate pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tem profundidade na entrada da grande área Tenta trabalhar a jogadora do Internacional Jingou pra cá, pra lá, soltou pra oente, vai marcar, tirou GOOOOOOOL 9 a 1, a equipe do Flamengo Olha a bola dentro da grande área Tentou, ficou viva por ali, o toque de cabeça GOOOOOOOL Sabrina dando um tapa na bola Na entrada da grande área, tentou a Mai por ali Ficou viva, vai marcar, atirou, GOOOOOOOL Linha aí da Júlia, né Acionando muito a Belinha Olha o Internacional chegando mais uma vez A pancada de longe A goleira tocou nela, GOOOOOOOL Quando falar o placar Vai pra bola, Lady, pra bola Pra chuveirar na boca do gol Por ali, a bola tá viajando Dizinho, a bola vai entrar GOOOOOOOL Derivou pro corredor central, você confere Tentou o arremate de longe Que lindo GOOOOOOOL GOOOOOOOL E vai a Pribac, já foi autorizada pelo Patrick Farias Correu pra bola, meteu a perna direita, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fez abertura pra Gabizinha Tocou pra dentro da área, GOOOOOOOL O Grêmio, o Gabizinha invadiu a grande área, pro GOOOOOOOL A Pribac colocou pra Maiara, invadiu a grande área, driblou a goleira, vai fazer o quinto É GOOOOOOOL Calma a mente pra bola, com a perna esquerda, é GOOOOOOOL E escanteio pro Grêmio, lá pelo lado direito Cruzamento da Pribac, o toque da Magro, GOOOOOOOL As costas da defesa, Eudimila vai fazer o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ponta, com velocidade, invadiu a grande área, tocou pro meio, vai pintar o nono, é GOOOOOOOL Segundo tempo ela nem trabalhou ainda, Rafa Leves, colocou lá pra dentro da área, parte maldana, a bola fica viva, é GOOOOOOOL Avenida 1 Opa, a bola sobrou pro Grêmio, vai pintar o décimo primeiro, é GOOOOOOOL B 끝la point OPM Do Grêmio, GENITAVARI OPM Do Grêmio, Jaime Tavares E oiceiro da R moto, H 2